Eu não tenho um suporte aqui para segurar a pedra, porque eu tenho uma técnica aí muito boa para vocês aí, que é, você coloca pessoal, não precisa você colocar nada embaixo, eu trabalho sem nada embaixo, tem muitos que usam ali o pedestral, né, para segurar aqui o revestimento, não tem um que bota uma régua, pega uma régua, eu trabalho sem nada pessoal, meu trabalho é vim assim, sempre olhando a seta, eu estou colocando a seta para cima, então você que escolhe para lá, eu escolho para cima, 60 por 60, revestimento, vou dar aqui, dá um espacozinho aqui, de um 8 centímetros, 9 centímetros, 5, Então, você vai me errar, e você destra, ó. Você vem aqui, ó, Então, vamos fazer aqui, cada linha, deixar a linha livre, Já está no ponto pessoal, Beleza? Então, não precisa nada para segurar, a linha está livre, já está no ponto aí, beleza?